A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São livres, livres, livres pra voar Como as aves quero voar Rumo ao céu pra te louvar Num voo rasante Perante o teu sagrado coração E a triça suave fará Minha voz ressoar Qual o pássaro a cantar Vejo como os pássaros cantam E te louvo, meu Senhor São livres, livres, livres pra voar Como as aves quero voar Rumo ao céu pra te louvar Num voo rasante Perante o teu sagrado coração E a triça suave fará Minha voz ressoar Qual o pássaro a cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL